E o co-fundador da Microsoft, o bilionário Bill Gates, reafirmou que vai doar parte da fortuna dele para a caridade. E com isso, vai sair da lista dos mais ricos do mundo. Gates pretende doar parte da riqueza para a fundação que ele mesmo criou, junto com a ex-esposa no ano de 2000. Acompanhe agora os detalhes. Mais uma vez, Bill Gates se comprometeu em doar parte do seu montante milionário para o fundo filantrópico dele. Com isso, o magnata que ocupa o quarto lugar na lista dos mais ricos do mundo, pode sair dessa privilegiada posição. Segundo a revista Forbes, atualmente Gates tem 118 bilhões de dólares, o equivalente a 641 bilhões de reais. A doação que ele promete fazer neste mês vai para a fundação Bill e Melinda Gates, o fundo de caridade que ele criou com a ex-mulher em 2000. Pelo Twitter, Gates disse que a fundação aumentaria os gastos de 6 bilhões de dólares, o equivalente a 32 bilhões de reais por ano, para 9 bilhões de dólares, o que equivale a 49 bilhões de reais até 2026. O motivo seriam os recentes contratempos globais, que incluem a pandemia do coronavírus, a guerra na Ucrânia e a crise climática. A postagem diz, abre aspas, A fundação de Gates trabalha em países para erradicar doenças como a malária, melhorar a educação e combater a falta de saneamento. O fundo de Gates era a segunda maior instituição de caridade do mundo em 2020, com 49,8 bilhões de dólares, o que equivale a 270 bilhões de reais em ativos, e apoiada por outros benfeitores ricos, como o investidor bilionário Warren Buffett. Bill Gates deteve o título da Forbes de pessoa mais rica do mundo entre 1995 e 2010, e novamente de 2013 a 2017. O fundador da Amazon, Jeff Bezos, o derrubou do primeiro lugar em 2017, antes de o presidente executivo da Tesla, Elon Musk, chegar ao topo em 2022. E a gente vem mostrando aqui no Olhar Digital uma nítida instabilidade no mercado de criptomoedas. E parece que esse vendaval também está afetando o mercado de NFTs, que são os tokens não fungíveis ou certificados digitais. O maior marketplace de NFTs do mundo, a OpenSea, demitiu pelo menos 20% do seu quadro de funcionários. Vamos acompanhar. A notícia foi dada pelo diretor executivo, Devin Finzer, que não chegou a revelar o número exato de pessoas cortadas. Pelo Twitter, ele disse que o mercado de NFTs entrou em uma combinação sem precedentes de inverno cripto e ampla instabilidade. O empresário ainda acrescentou que é preciso preparar a empresa para a possibilidade de uma desaceleração prolongada. Segundo Finzer, a empresa notificou pessoalmente os funcionários afetados, antes de anunciar as demissões. E disse ter garantido o fornecimento de seguro-desemprego, indenizações generosas e assistência médica pelo resto do ano. Um artigo publicado pela revista americana Forbes afirma que a OpenSea, em janeiro, tinha em torno de 70 pessoas contratadas. Já informações do site The Verge mencionam um quadro de 230 funcionários, já com os 20% de demitidos fora da equação. Em fevereiro, a OpenSea era considerada o marketplace dominante na venda de NFTs, pagando comissão de 2,5% nas transações. Conforme o preço das criptomoedas entrou em colapso, a OpenSea passou a sofrer queda no volume de negociações. Além disso, a entrada de concorrentes como a Luxair e a Coinbase, que lançou um mercado de NFTs no início deste ano, tornou a operação mais complicada. No campo da segurança, a companhia sofreu um ataque de phishing em fevereiro, que roubou da plataforma em torno de 1,7 milhão de dólares.